Música Livro de Gênesis, capítulo 7 Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia, entrou Noé e Sem e Cam e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as três mulheres de seus filhos com ele na arca, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, todo o pássaro de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. 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 O Senhor a fechou por fora.